Oi gente essa semana a uma startup de inteligência artificial do Elon Musk a Open AI ofertou ao público o seu modelo de inteligência artificial que promete desromper e até eventualmente desbancar o modelo de inteligência artificial ofertado pelo Google e toda a máquina midiática que esse modelo criou que a base da web 2 promete ser desrompida por esse novo modelo que é o chat GPT que é um modelo de inteligência artificial intuitivo com respostas incrivelmente coerentes e profundas às vezes até incorretas mas com com defesa da própria resposta e eventualmente retratação ou ou seja um modelo de inteligência artificial que interage de forma até mesmo inacreditável com os seres humanos o que tem muita gente me perguntando aqui no canal é se esse modelo de inteligência artificial o chat GPT ele pode escalonar o uso da tecnologia blockchain e da web 3 só para a gente ter uma ideia as plataformas mais conhecidas de inteligência artificial demoraram muito tempo para atingir um milhão de usuários o chat GPT da startup Open AI do Elon Musk atingiu um milhão de usuários em cinco dias é uma bizarrice o que tá acontecendo poucas vezes a gente vê o lançamento de um software consumir de forma tão inacreditável a comunidade científica e tecnológica o que tá em jogo aqui é um é o é a falência por si só do modelo de inteligência artificial da web 2 e a possibilidade dessa nova desse novo mecanismo de interação quase humano mas com aí ao mesmo tempo profundo e sem a da superficialidade de uma Siri é ou daquelas daquelas séries de respostas que o Google oferta muito patrocinada pelo pp pela mídia paga vamos colocar com certeza tudo que aparece na primeira página do Google é foi pago ou quase tudo enfim esse modelo ele propõe desromper com essa com essa antiga estrutura da web 2 que ainda tá vigente mas que vai forçar é é uma migração para web 3 mais rápido do que a gente talvez imagine é o é óbvio que é difícil para as pessoas é entenderem que a gente tá vivendo uma revolução toda a economia da web 2 baseada na hierarquia de sites e é sites mais acessados para ficar menos acessados pesquisas palavras de pesquisas tudo vai mudar quando um modelo de inteligência artificial como esse proposto pela open e ai do ela o mas que é interage com os seres humanos como se fosse um par nosso como se fosse um ser humano inclusive defendendo as respostas coisas eventualmente incorretas é que de equipe que são poucas é muitas é já tem gente compondo músicas escrevendo blogs e até criando sistemas de negociação online através do chat do chat GPT não é uma coisa eu tô dizendo eu tô me reportando aqui a uma tecnologia altamente complexa eles o chat GPT é é capaz de escrever um blog é capaz de escrever um livro é só criar um assunto maluco como cenoura é sofá ou um armário ele consegue de forma quase inacreditável concatenar assuntos completamente é impertinentes criando uma narrativa pertinente entre todos o entre todos os elementos bizarros em princípio ofertados ou seja a gente está falando de uma tecnologia que até então não se conhecia a base de dados para ele operar é extremamente ousada não existe nada nem parecido então toda a base midiática da web 2 vai ter que ser repensada então a abertura da open ai é abertura desse produto desenvolvido pela open ai que é o chat GPT é sugere que a web 3 vai ser mais imprescindível do que nunca porque a interação com os usuários vai impor uma nova maneira de se abordar as necessidades das pessoas e aí entra a a descentralização a web 3 onde na verdade não existe aquela hierarquia em que o resultado das pesquisas é imposto por quem pagou ou mais para estar na primeira página do Google aqui há uma interação onde o a inteligência artificial dialoga é com o ser humano e no final das contas a gente essa essa hierarquia vai deixar de existir se o resultado da pesquisa do Google é uma imposição por quem paga praticamente isso vamos colocar o resultado da interação com o jato GPT é no nível de correlação sem essa hierarquia imposta pelo pela força do dinheiro que aqui vai encontrar um ponto de inflexão na web 3 que com certeza vai ser imprescindível para o para escalada é da da de oferta de produtos e serviços pelas grandes corporações empresas empresariais eu vou fazer mais vídeos sobre isso o elo mas que ele 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 afirma que isso ter esse essa esse novo modelo de algoritmo e inteligência artificial tem condições de substituir o Google tem condições de romper com todo esse nível de hierarquia que a web 2 criou de forma impositiva mas que para gente era que tinha e agora aparece um novo modelo de inteligência artificial que a gente promete é estremecer o mundo da mídia digital tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com mais uma análise e quem quiser sugerir alguma análise de alguma outra coisa é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco